Olá, você com certeza já precisou dos cuidados de um enfermeiro como para a prescrição de um remédio, não é verdade? Mas você sabe quais as reais funções deste profissional? No dia 12 de maio comemora-se o dia da enfermagem e por isso vamos falar sobre a importância dos enfermeiros na assistência à saúde. Confira! Promoção, proteção, prevenção, reabilitação e recuperação da saúde. Estas são apenas algumas das funções do profissional de enfermagem, a ciência da arte de cuidar. Você já recebeu os cuidados de um enfermeiro? O profissional de enfermagem tem como principal atribuição o cuidado de enfermagem como um todo, o cuidado da saúde. Desde a prevenção, promoção à saúde, quanto a cuidados básicos, higiene, alimentação, cuidado com a locomoção e cuidados mais complexos também, pacientes em TI, pacientes em estado já de reabilitação, né, que precisam de uma ajuda profissional. Mas como você deve saber, existem três profissionais diferentes na área de enfermagem. O enfermeiro graduado, o técnico de enfermagem e o auxiliar de enfermagem. E os trabalhos deles têm diferenças. O que difere é que o enfermeiro, ele é responsável em coordenar, dirigir, organizar e planejar todo o trabalho de enfermagem. E todo local que contém técnico ou auxiliar de enfermagem é necessário, exigido pelo conselho que tem um enfermeiro responsável. Ou seja, o enfermeiro, ele é responsável pela parte administrativa, também como os cuidados mais complexos de enfermagem, com pacientes mais graves e cuidados com procedimentos invasivos. Esses cuidados mais críticos também podem ser repassados por técnicos de enfermagem sob sua direção. E os auxiliares de enfermagem são os cuidados mais básicos mesmo, como higiene, banho, alimentação, os cuidados mais simples destinados ao paciente. No ambulatório da Cacemes, a equipe de enfermagem se empenha muito para cumprir a rotina e atender os beneficiários da melhor forma possível. Aqui no nosso trabalho, a gente faz toda uma rotina, né? Que começa desde cedo, com os preparados das salas, tudo isso, nós fazemos isso. Desde ligar os terminais, as trocas dos lençóis, verificar a foca, se está em condição de usar uma emergência. E é uma rotina durante isso. Graças a Deus, aqui é tranquilo. Mas se caso precisar, nós temos já o carrinho de emergência, que tem ali o desfibrilador, tem oxigênio. Tem todo o material já preparado, se caso precisa ter uma emergência. E nós, como auxiliar, vamos estar auxiliando o profissional médico, né? Assim, posicionar uma veia calibrosa, caso precise passar um soro, né? E dar toda a assistência para esse profissional fazer os primeiros atendimentos até que chegue uma ambulância, né? Que possa levar esse paciente para um outro local. Durante cirurgias e outros procedimentos de risco, a presença de uma equipe de enfermagem também é essencial. Na organização da equipe de enfermagem, atribuindo a cada um, auxiliar o cirurgião na instrumentação, na ausência do instrumentador. Após a cirurgia, o acompanhamento e orientação dos auxiliares, da troca do curativo, né? E controlando os sinais vitais e os cuidados do paciente. Se você se interessou por seguir carreira na área de enfermagem, veja como proceder. Os profissionais de enfermagem se dividem em nível superior, que é o enfermeiro que faz faculdade de 4 anos, nível técnico de enfermagem, que é um curso de 2 anos, e o auxiliar de enfermagem, que é um curso de 1 ano. Até o curso de auxiliar de enfermagem agora está sendo extinto, porque o Conselho Regional de Enfermagem exige que o profissional faça um curso técnico de 2 anos para atuar na área. Se você ainda está na dúvida se curso de enfermagem ou vai para outra área, saiba das próprias profissionais o que elas acham deste tipo de trabalho. Eu escolhi por eu ter alguns anos já trabalhando na área, e desde o início da minha vida pública, né? Que foi bem jovem. Eu fui adquirindo o prazer, o carinho de estar nesse meio, e isso foi vindo à tona, né? E quando eu tive a oportunidade, eu realmente fiz o curso, sou grata e trabalho com carinho, com coração, com tudo, porque o nosso profissional, o nosso cliente da Cacemes, né, que eu estou aqui nesse meio, a gente precisa, assim, dar essa atenção para eles, ter uma dedicação maior, e isso faz parte da minha vida, e eu sou realizada por essa profissão. E se eu tiver a oportunidade, eu quero ir bem mais além. E por que a senhora escolheu essa profissão? Porque eu sempre gostei da área de saúde, trabalho já há tempo, e eu acho a profissão muito bela, tenho muito orgulho por ela, sou muito feliz e me sinto feliz em ver um paciente que vê em mim que eu possa ajudá-lo, né? Uma dor, num problema de saúde que eu possa auxiliar. Então, é essa aí que eu escolhi, essa profissão, essa nobre profissão. Sou muito feliz e quero continuar sempre. Olha, eu escolhi essa profissão porque eu tenho uma irmã que já trabalha na área há tempo, e eu achava bonito, né, e eu fui também querendo fazer o que ela fazia. Eu comecei a cuidar de idosos, comecei a cuidar de idosos, fui gostando, gostando, e falei, vou fazer o curso, fiz o curso, e continuo cuidando de idosos, com o trabalho aqui na Cacemes, e à noite eu cuido dos meus idosos. Tenho uma pacientinha, uma senhorinha, que eu gosto muito, e eu amo essa profissão, gosto muito, faço tudo que eu faço é por amor, de coração. A Cacemes deseja a todos os profissionais de enfermagem um ótimo dia do enfermeiro e um feliz dia dos auxiliares e técnicos de enfermagem. Música Música Música